Esse curso tem sido gratificante, eu me surpreendi positivamente, porque eu me redescobri, eu redescobri o gosto de estudar, isso tem sido muito bom mesmo. E outra questão que me dá segurança é que eu estou cursando uma faculdade federal, e isso me dá segurança de que ao final da minha faculdade eu vou ter a minha certificação, o meu diploma. Então são questões muito importantes para mim, e eu recomendo para quem quiser estudar, é muito bom mesmo, é muito bom voltar a estudar, e o curso à distância, ele não é um curso assim, menos, há quem tenha preconceito com relação ao curso à distância, mas eu posso dizer que ele é bastante exigente, eu posso ter a flexibilidade de fazer os meus horários, mas ele é exigido, é exigida uma carga de estudos, então ele é um curso muito sério, é um curso que realmente eu tenho aprendido e tenho me sentido mais preparada por meio dele. Eu recomendo.